Os vereadores têm vida e vida em abundância, somos igreja, o povo da vida virá vida, nos recorda a Evangelho de Vida e São Paulo do Seguro. Queríamos atender com alegria os nossos barulhinhos, o vereador José Lourdes, o dia, o nosso mediador, que sempre está com os vaguí, vaguí, e muitas coisas foram removidas por meio da sua mediação. Então agradeço também a Amizade e a equipe do Capimete, que ele, o realizou José, Cristiano Bonteiro de Aliar e Familiar de Conteiros, orando essa noite pelo nosso Segundo Estrela Navarro do Brasil, bem aqui à frente nessa basílica, sempre que vem com uma ótima relação de avisado e ajuda. Pelo Comando de Sampaio, oficiais em casas, aqui está o Comandante Badaló, representando o Viz Almirante, obrigado pela presença. A família dos estrangeiros de Salvador, todos os estrangeiros, o OMS da Verdade, o governo do São Francisco dos Anjos de Estradas, o Friatu, o Freire Gilson, o Mendes do Freire Gilson, a família Capuchinha, que nos ajuda, o Freire Gilson, que nos ajuda durante a Omena, temos a bem-vindos partidos, os colegados virados, o Lucas, vamos fazer mensagens, parabéns, Deus, Deus, o nosso abençoal, voluntários da caridade, encontros em casas com Cristo, encontros patrimonial, comunidade de vida cristã, sua par, a sociedade, amigos da Maria. Estamos orando o banheiro e agradecendo a presença nas paróquias, quebram-se em casa religiosa, na paróquia 8, em Caternidade de Itá, Sagrada Família da Marinha. Existem sete dias na semana, os seis sacramentos, sete são dois, e três feitos santos, recebidos outro bíblia, e hoje é o sétimo dia a novembro. O número sete foi o príncipe túmulo, de perfeição, um número bem presente em toda a vida, também presente no Apocalipse, sete são prometas, as sete passas, etc. E neste dia, também homenagearam toda a diocese de GQE, temos a honra e a graça, que tem mais um ano que conosco, Dom Mundo Verrui, Gonçalves Móveis, olha o capuchinho também, bispo da diocese de GQE, um irmão, um amigo, que Deus a graça, nos encontraram já na teologia, ela é na teologia, nós fazemos teologia, teologia, estudando juntos, a teologia, como se paga algumas vezes, o santo indivinor, a Valéria, quando já sacerdote, e eu era diácono. E é isso que paga o rumo, vir a essa bavílica, é reviver a grande graça, eu dou Deus, com vontade dele, com querer dele, porque Deus é cristã, e a vocação é sempre um bom, e um mistério, é que nos ultrapassa, há cinco anos atrás, Dom Mundo Verrui foi ordenado, é físico, vício da igreja de vício, aqui, nessa bavílica, foi em 7 de setembro, de 2012, e hoje, Dom Rui, com vontade de Deus, que o chamou, como sacerdote, completa 24 anos, e foi ordenado um pátio, na igreja de Santo Antônio, nos Capuchinhos, hoje, a Pioce, que é de Santo Antônio, a época era Pioce, então, parabéns ao Rui, que próximo ano, é o ser do primeiro retrato, dessa sacerdote, que nós, aqui na nossa praia, o Senhor também, é lindu da nossa bondade, do Santíssimo Sacrament, de Nossa Senhora, na nossa praia, pode ter a certeza, que é sempre, estamos orando, pelo vosso mistério, que seja, sempre, e com o Senhor, Deus, e na vista, a mão, de teologia, faz teologia marcatosa, bem-vindo, essa casa, é de Senhor.